Eu aceito o mesmo a meio Mas não sair perdendo Eu aceito o meio a meio Mas não sair perdendo, não Não me vem com essa proposta Porque se não te mando Eu aceito o meio a meio Mas não sair perdendo Eu aceito o meio a meio Mas não sair perdendo, não Não me vem com essa oposta Porque se não te mando Se o som da sua própria voz é o que te satisfaz Se o teu umbigo é teu góis Meu amor, não aguento mais Eu aceito o meio a meio Mas não sair perdendo, não Eu aceito o meio a meio Mas não sair perdendo, não Não me vem com essa oferta Porque se não te mando Eu aceito o meio a meio Eu aceito o meio a meio Mas não sair perdendo, não Não me vem com essa proposta Não me vem com essa proposta Porque se não te mando Se o som da sua própria voz é o que te satisfaz Se o teu umbigo é teu góis Meu amor, não aguento não Não, 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 não Tchau!